Música Ai meu Deus, maravilhosa! Música Eu tô aqui há 5 minutos e já tô querendo Música Gente, a gente tem um pedido plus size aqui, alguma linda e maravilhosa, pode ser leitora do vlog, pode ser leitora do vlog Música Gente, eu amei vir pra Blumenau, conhecer o pessoal da Postals, a equipe é maravilhosa, foi muito bem recebida, as meninas são muito incríveis, o pessoal do estilo, o pessoal que faz as coisas acontecerem. É tudo muito, muito, muito legal. A gente acabou de sair do centro de distribuição, eu tô empolgadíssima porque eu queria muito rolar nas esteiras, mas não rolou, mas tudo bem, vai rolar. Música E eu adorei essa viagem, eu adorei fazer o guia de estilo, foi muito, 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 muito legal e eu espero que ajude muito vocês e que vocês tenham esse carinho que eu tenho pela marca e por tudo. Obrigada! Música Música